Os apostadores vão gostar dessa novidade. Santa Catarina voltará a ter a loteria estadual. Como vão funcionar as apostas? Será que teremos nossa própria megacena? Fica por aqui que esse é o assunto do DC Explica de hoje. Antes de continuar, aproveita para deixar o joinha nesse vídeo e seguir o nosso canal aqui no YouTube que tem muito conteúdo. No começo de janeiro, o governador Carlos Moisés sancionou uma lei que cria a loteria estadual. Isso depois da aprovação da Assembleia Legislativa, a Alesc. Mas o que isso significa? No nível federal, as loterias ajudam a financiar ações na área cultural e esportiva, por exemplo. Aqui em Santa Catarina, a loteria será a fonte de recursos para a construção de moradias populares. Santa Catarina já teve uma loteria própria, que operou a partir da década de 60. Porém, em 2007, o Supremo Tribunal Federal proibiu os estados de explorarem as apostas. Então, como Santa Catarina conseguiu essa liberação? Em setembro do ano passado, o STF julgou ações que pediam a volta das loterias estaduais. Até então, apenas o governo federal poderia explorar os sorteios. Diferente da antiga loteria estadual, no novo modelo, o Estado vai contratar empresas por meio de licitação para gerenciar os concursos. Ainda não sabemos como serão os jogos, mas, na prática, o Estado tem liberdade para explorar qualquer modalidade. Ou seja, eventualmente poderemos ter uma mega-sena ou quina catarinense, ou até apostas esportivas e raspadinha. A lei sancionada prevê também que não pode haver monopólio de qualquer modalidade, o que representa mais opções para o apostador. As regras serão definidas até 60 dias depois da publicação da lei. E aí, gostou da novidade? Será que teremos mais catarinenses milionários? Encaminhe esse vídeo para aquele amigo que não sai da fila da lotérica. Eu fico por aqui. Tchau, tchau! Nossa SC faz como ninguém faz.